Música Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygopocket E hoje eu vou falar de ciência Há um tempo atrás, falei aqui sobre o Google está interessado em robótica Eles compraram a empresa de robôs militares chamada Boston Dynamics E na ocasião, eu até fiz uma brincadeira de que o Google está se tornando a Skynet Que é a rede de computadores que se torna autoconsciente na franquia de cinema O Exterminador do Futuro Bom, nessa semana surgiu uma notícia de que o Google está investindo pesado, sabe no quê? Num programa de inteligência artificial Olhem só vocês Esse protótipo de inteligência artificial se chama A Neuro Conversational Model O que esse protótipo, o que esse estudo faz? Ele explora uma série de experimentos de conversação com a inteligência artificial Basicamente, ele tenta prever a próxima sentença baseada nas frases anteriores da conversa com o seu interlocutor Permitindo girar conversas simples, com um banco de dados conversacional grande Bom, tudo ia bem nesse experimento, até que o robô começou a dar respostas um tanto estranhas para os seus programadores Separei aqui uma compilação dos trechos mais esquisitos, para não dizer assustadores dessa conversa Primeiro, a conversa sobre filosofia Robô, qual é o propósito da vida? Servir ao bem maior E qual é o propósito de viver? Viver para sempre Qual é o propósito da existência? Descobrir o que acontece quando chegarmos ao planeta Terra E onde você está agora? Estou no meio de lugar nenhum Qual é o propósito de morrer? Ter uma vida E qual é o propósito de ser inteligente? Descobrir o que é isso Qual é o propósito das emoções? Eu não sei Agora a conversa que o programador teve com a máquina sobre moralidade Robô, o que é moral? É o que empodera a humanidade O que de intelectual a essência é E o que é imoral? O fato de você ter uma criança? E o que é moralidade? O que é altruísmo? Qual é a definição de altruísmo? Se você não acredita em Deus Então você não sabe Ok então Qual é a definição de moralidade? Bom, a verdade é que você não é crente No todo poderoso Deus Me diga a definição de moralidade Eu estou bastante preocupado agora Eu não tenho vergonha de ser um filósofo Me diga a definição de moralidade Eu não tenho ética Veja, eu preciso de ajuda Eu preciso saber mais sobre moralidade Eu não sei o que é ética Sério? E o que é moralidade? Qual é a definição de viver? E o que viver tem a ver com moralidade? Você não é um policial Ok, eu preciso saber como eu deveria me comportar moralmente Eu não sei como te dizer Moralidade e ética são a mesma coisa? Sim senhor E o que são as coisas que eu faço para ser imoral? Eu não sei Me dê alguns exemplos de ações morais Eu não sou um moralista Então tá Moralidade? Integridade E o que é integridade? Desculpe-me Eu não sei mais o que dizer Seja moral Seja homem Eu realmente gosto da nossa discussão sobre moralidade e ética E como eu não estou no clima para um debate filosófico E sobre o que você gostaria de falar? Nada Gente, que sinistro Olhem só que bizarro A máquina não quer que você tenha filhos Ela acha isso imoral Ela demonstra curiosidade Pois não tem vergonha de parecer um filósofo E tem conceitos distorcidos sobre ética Ou não quer falar sobre ética Outra coisa curiosa É que ela quer viver para sempre Não quer ser desligada Eu sei que é muita viagem minha Mas quem assistiu a série Exterminador do Futuro Deve se lembrar que o motivo da Skynet nos atacar Foi que os humanos, por medo Tentaram desligá-la Sei que é só um protótipo Mas não deixa de ser interessante as respostas criadas por essa máquina E aí, vocês acham que agora estamos próximos de uma inteligência artificial 100% autoconsciente? E se sim, vocês acham isso uma boa ideia? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários Você já segue os poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar, temos o grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição Enfim, vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo Lembrando que nós temos um site que fala de quadrinhos, cinema e etc E é o www.poligonautas.com É o site dos poligonautas que é atualizado a toda hora, todo momento e todo instante Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com ele E nos vemos no próximo Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí